E começando já com o principal destaque do dia aqui no Distrito Federal, a variante Ômicron foi confirmada em duas pessoas aqui no DF. Essas pessoas estavam em voos que vieram, em voo que veio da África e posou em São Paulo. Outras seis pessoas com um caso suspeito, com possibilidade de contaminação, também estão sendo avaliadas. O resultado do sequenciamento genético saiu hoje no início da tarde. E com ele, a confirmação, já são duas pessoas contaminadas com a variante Ômicron no DF. Dois passageiros que chegaram de Guarulhos ainda na segunda-feira, confirmado então a presença da variante Ômicron com esses dois passageiros. O primeiro viajante, ele realizou a coleta no dia 29 e testou positivo para o PCR, testou Covid positivo. Imediatamente, a amostra foi encaminhada já para sequenciamento e a gente estartou o nosso protocolo de vigilância. Nessa segunda coleta, os dois novamente testaram. O primeiro que já havia positivado, manteve o teste positivo. E o segundo, que estava negativo, passou então a ser positivo. De acordo com a Secretaria de Saúde, os dois são moradores do DF e são vacinados com as duas doses da Coronavac e uma Pfizer. E praticamente sem sintomas. Agora, a Secretaria de Saúde busca pelos passageiros que estavam no mesmo voo que desembarcou no DF. Foram seis passageiros que estavam próximos, tá? Nós já fizemos contato com os seis. Já estão orientados a cumprir isolamento, ok? E, inclusive, nós já procedemos coleta de uma parte deles. Estamos finalizando as coletas hoje, agora, à tarde. O DF tem 88,62% dos vacinados acima de 12 anos com a primeira dose. E 76,82% dos vacinados com a segunda dose ou com a dose única da Janssen. E, de acordo com a Secretaria de Saúde, a solução continua sendo uma só. Vacina no braço. Isso associado àquelas medidas não farmacológicas que nós sempre divulgamos aqui. Higienização das mãos, o uso de máscara, a adoção do comportamento individual de não se aglomerar. Então, tudo isso permanece como orientação. Pois é. Como você viu aí, a Daniela foi lá para a coletiva, acompanhou a coletiva. E, com essas confirmações, vou chamá-la ao vivo aqui para a gente conversar. Com essas confirmações, Dani, há alguma mudança aí de protocolos na Secretaria de Saúde, já que há todo um cuidado com essa variante africana ao chegar nos estados brasileiros, não só aqui em São Paulo, também já tem algumas medidas em relação a isso. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no DF Record. Não, Porta Nova, até o momento, a Secretaria de Saúde não pretende voltar atrás em nenhuma das liberações que foram feitas em relação às restrições por conta da pandemia. Uma delas, inclusive, é o uso, a não obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Inclusive, por isso, estou, continuo sem a máscara. A Secretaria de Saúde também ainda não avalia oficialmente sobre a questão do carnaval e também, como eu disse, da liberação ou não da máscara ao ar livre. Tudo isso, Porta Nova, vai depender dos números e dos possíveis casos da variante que podem chegar até aqui no DF. Portanto, até o momento, a situação ainda é tranquila, os números de leitos estão todos tranquilos, com vários leitos disponíveis e também o índice está abaixo de 1. Tem um outro ponto também que o governo segue fazendo um apelo muito grande, Porta Nova, principalmente agora por conta dessa chegada dos dois novos casos da variante Ômicron, que é para que as pessoas retornem aos postos para tomar a segunda dose da vacina. muita gente não voltou aos postos e isso deixa a Secretaria de Saúde ainda bastante preocupada. Inclusive, nos dois últimos sábados, foi feito um dia D, que foi um mutirão para que as pessoas pudessem tomar a vacina espalhados em vários pontos estratégicos, movimentados aqui no DF, mas mesmo assim, esses números do mutirão não foram satisfatórios. Portanto, até o momento, o que se pode dizer é que a gente só tem uma esperança, que é a vacina, Porta Nova. Exatamente, e continua esse reforço pedido para que as pessoas busquem a vacina, então, para completar a imunização ou aqueles que nem começaram para iniciar, pelo menos, a imunização. Obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo. Obrigado.